O homem que mordeu o cão é uma oferta seguro de Montepio Alto, 100% seguro, com 10% de desconto só para associados Montepio. É também uma oferta dia da criança no Home's Place. Traga os seus filhos, divirta-se à grande, marque já num Home's Place perto de si. Tido deste episódio, eu não tenho sido inteiramente honesto convosco. E outras histórias. No Andro. No Diás. O homem que mordeu o cão. Sarilho, numa escola de Milwaukee, nos Estados Unidos da América, inserido numa semana de atividades especiais, a chamada Samanta... Eu disse a chamada Samanta, foi o que eu disse. Ai, maldito cinco para a meia-noite, como estás a destruir os neurónios. Aquilo é muito tarde, sabe? Aquilo é muito tarde. A chamada... Enganava-me com o título. Isto é às cinco para a meia-noite. Ah, ok. Não, por acaso nem se dá às dez para a meia-noite agora. Então não te queixes. Vejam, quartas-feiras. Também podem ver nos outros dias, mas sobretudo quartas-feiras. Nesta escola de Milwaukee acontece uma iniciativa chamada a Semana do Espírito. E a direcção desta escola decidiu, dentro dessa semana em que celebra aquilo que é capaz o espírito humano, decidiu criar o dia da troca de géneros. E dito assim, parece que vai haver uma feira. Tipo, toma-me estas batatas e em troca dá-me estes pacotes de leite. Mas não. Nesta escola primária, eles querem fazer com que as crianças percebam o que são as outras crianças. E que rapazes saibam o que é ser rapariga. E raparigas saibam o que é ser rapaz. E daí... Olha, já fiz uma coisa dessas aqui na comercial, mas com adultos. Era a mudança de sexo. Pronto, olha... Vais a ver? As escolas de Milwaukee copiam-me. Ouviam-te. Neste dia... Eu nunca vi isso, Banda. Isso aconteceu aqui. Deve ter sido antes de eu... Antes? Antes do teu regresso, sim, sim. Neste dia, nesta escola, a ideia é que os meninos vão para a escola vestidos de meninas e as meninas vão vestidas de meninos. Nada me serve. Nada me serve. Por isso eu não vou poder alinhar nesta iniciativa, Banda. Bom, boa parte dos pais ficaram em polvorosa e dizem que nesse dia... A sério, é pá, saias, péssimo. Os pais dizem que nesse dia vão manter as crianças fechadas em casa. Não vão elas apanhar o bicho da homossexualidade. Isto é o mesmo alguns pais que dizem isto. E eu, de repente, lembrei-me que na minha escola primária não só houve um dia em que as professoras decretaram que os meninos iam brincar com bonecas e as meninas iam brincar com carrinhos e jogar à bola. E lembrei-me também que, e vocês já bem disto, num carnaval eu mascarei-me de Dona Xepa, personagem de novelas. Num Natal eu fiz o papel de uma mulher, numa peça de Natal. Não tenho a certeza, mas acho que foi de Nossa Senhora. Como é que aquilo terá acontecido? Eu devo ter chegado em último, os papéis já tinham sido todos escolhidos. Sério, sempre assim. É pá, eu faço um burro, a sério, não me importa fazer um burro. Não, vai ser a Nossa Senhora. Eu acho que posso dizer que tive um passado travesti, de facto. Mas foste forçado a isso, quer dizer, não era uma coisa que te conhecesse. Sim, claro, claro. Eu acho que este medo dos pais é muito dos dias de hoje. Diz-se que o mundo está mais moderno e avançado, mas não sei, sobretudo depois de ontem o Vasco Palmeiro e-me ter mostrado o Guilherme Leite na internet a falar sobre casamento gay. A sério, o homem está a um passo de pegar num pau em chamas e numa forquilha, e de sair para a rua aos gritos. Vejam, ou então não. Ainda não verem. Já agora, o Guilherme Leite, não é pós e contras, é prós. Prós e contras. Bom, outra bronca, noutra escola, isto foi numa escola dos Estados Unidos, numa outra escola, num sítio chamado Palmer, uma criança de 6 anos foi suspensa por estar na posse de uma arma, para ser mais exato, uma espingarda. O relato da condutora do autocarro escolar é impressionante. Ela diz que houve grande controvação, houve crianças traumatizadas, e isto parece assustador até chegar a um pormenor decisivo desta história. A arma em questão era de Lego. Nem sequer era construída em Lego. Era uma arma minúscula para um boneco de Lego segurar. Vocês chamem aquelas... A espingarda em questão media sensivelmente o diâmetro de uma moeda de 1 euro. E a condutora diz que houve crianças traumatizadas. Bom, se a isto juntarmos a notícia que demos há uns meses sobre o aluno que foi suspenso de uma outra escola por ter comido uma bolacha, até ela ficar com o formato de uma pistola, com a qual ameaçou os colegas, fica no ar a sensação de que talvez esteja tudo um bocadinho histérico na América. Ah, sim. Porquê é que eles não ponhem os olhos nesta civilização avançada que é Portugal? Aqui, nas escolas, andamos todos à dentada. Pois é. E depois já acontece isto. Já ouvi num programa de televisão o homem que mordeu o cão agora, a professora, que mordeu o aluno e isso nunca vi. Bom, as pessoas reagem de maneira diferente a uma discussão conjugal. Há quem descarregue batendo com portas. Eu, em discussões conjugais, sou um grande fechador de portas. Posso não ter razão nenhuma na discussão, mas macacos me mordam se não fecho bem portas em discussões. Aliás, foi para isso que se inventaram as portas. As portas são pontos finais tornados realidade. Aliás, não são pontos finais, são pontos de exclamação. Não sei o que, não sei o que mais. Pãe! E bate-se com a porta. Convenço-se, baterem com a porta de casa mesmo, confirmar se levaram a chave, não é? Porque eu, desde que uma vez fiquei trancado do lado de fora da casa durante uma discussão em que fechei a porta da rua e percebi que não tinha a chave, eu agora nunca arrisco. Escolho sempre uma porta interior para bater. Tipo, uma porta de casa de banho ou isso. É porque senão bate-se a porta com todo o... E depois tem que tocar a campainha. Esquece-me da chave. Perde o efeito dramático, não é? Claro que sim. Mesmo que batas a seguir outra vez com a porta. Mas já não tem a mesma. Mas pronto, cada pessoa reage de maneira diferente a uma situação de discussão entre casal. Veja-se este homem do Arizona, na América, ele teve há uns dias uma discussão com a mulher, saiu de casa, isto dá sempre uma dimensão dramática a coisa, só que este deve ter levado a chave. Só que ele saiu de casa depois da discussão e desatou a deitar fogo a carros. Ah, o homem depois de discutir com a esposa saiu para a rua e pôs três carros em chamas. Na vizinhança. De novo, e tal como o senhor que falámos ontem, que dizia que gostava de ter relações sexuais com automóveis, ainda bem que este também não é meu vizinho lá na parede. Parece que estou a ver. Gritaria a acontecer na casa ao lado e eu a dizer, querida, há discussão aqui ao lado, já venho, vou estacionar o carro em Cascais. Pois apanho o comboio para voltar para casa. Ora bem, no site do canal Comedy Central, que é o melhor canal de comédia do mundo, é lá que, por exemplo, é feito o South Park, este site propõe um exercício que eu não sei se algum de vocês quer arriscar levar a cabo ou se alguém quer levar a cabo em Portugal. Eles propõem uma divertida partida para levar a cabo dentro do casal. E que consiste no seguinte, vocês pegam no telemóvel e mandam para a vossa cara metade a seguinte SMS. Eu não tenho sido inteiramente honesto contigo. Só isso. E depois não dizem mais nada durante uma hora. Várias pessoas já fizeram esta experiência e o Comedy Central publicou imagens de ecrãs de telemóvel com as reações e isto é absolutamente maravilhoso. Temos aqui um ecrã onde alguém disse à namorada a frase, não é? Eu não tenho sido inteiramente honesto contigo. E depois seguem-se quatro mensagens da namorada. Uma delas diz... Sobre o quê? É sobre aquela noite em que não vieste para casa? Responde ao teu telefone, atende! Se não vais atender as minhas chamadas, talvez seja melhor descobrir outro sítio para dormir esta noite. Depois temos aqui outra pessoa que mandou a mensagem. Não tenho sido inteiramente honesto contigo. E há uma sucessão de mensagens. Uma delas diz... Ok. Outra diz... Desculpa, querido. Eu estava no ginásio. O que é que se passa? Eu espero que esteja tudo bem. Contigo. Conosco. Estou a ficar preocupada. Liga-me. Amo-te. Querido. Um desespero. Um desespero. Há aqui uma outra mensagem em que é enviada, não é? Tal mensagem. Já sabem que a mensagem é... Eu não tenho sido inteiramente honesto contigo. E depois... O que é que se passa de errado? Brett, diz-me o que é que se passa. Brett, responde-me. Responde-me agora. Por favor, responde-me. Diz-me, por favor. Responde-me, porra! E depois, a última é... Tu não queres estar comigo. E depois, a melhor de todas... A melhor de todas... É do homem que manda a mensagem. Eu não tenho sido inteiramente honesto contigo. E a resposta que ele recebe imediatamente a seguir é... Eu também não. Maravilhoso. Eu não sei se algum de vocês... Olha, o Vasco. O Vasco já está a pegar o telefone. Vai! Vamos testar. Pode caramba não. A certeza que a tua namorada não está a ouvir. É que tem que haver um evento de surpresa, não é? Pois, pois, pois. Pois é, pois é. Mas se algum de vocês quiser experimentar isto... O melhor é mandar saber-me que ela está a ouvir. Longe de mim agora, querendo arranjar aqui um serilho... Olha, mas eu vou fazer isso agora. Vou fazer isso agora. Longe de mim, querendo arranjar um serilho entre os casais portugueses. Mas se vocês encontrarem resposta interessante vindo da vossa namorada ou do vosso namorado... Depois publiquem a imagem no Facebook do Homem que Perdeu o Cão... em facebook.com barra Homem Cão. Agora, a estatística de facto leva a... A rotura? A rotura, não é isto? Olha, eu não tenho sido inteiramente honesta contigo. Enviar. Meu Deus. O Homem que Mordeu o Cão e outras histórias com o Nuno Marco. Uma oferta Montepio. Seguro Montepio Alto, 100% seguro, com 10% de desconto, só para associados Montepio. É também uma oferta Dia da Criança no Homem's Place. Traga os seus filhos e divirta-se à grande. Marque já no Homem's Place, perto de si. O Homem que Mordeu o Cão.